Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, se liga só o casarão que os nossos amigos aqui trouxeram a gente pra conhecer. Sensacional, hein, Thaís? Nossa Senhora, Thiago, top, hein? Olha isso. Renato, a história daqui é que era um fazendeiro, né? Ele estava construindo isso aqui, ele era dono, e as pessoas que trabalhavam pra ele, ele fazia de escravo? Fazia de escravo até mesmo pra construir a casa. Meu Deus do céu. E aí de noite, depende do horário, você escuta ele chorando. Chorando? Sim, chorando e o fazendeiro andando por aqui. Não sei se é pra manter o espírito do fantasma aqui dentro. Uma coisa que eu vou falar pra você agora. Cara, eu já fui na casa de um coronel, que lá tinha senzala, que eles prendiam os escravos lá. Muitos escravos morreram nesse casarão. E a gente escutava barulho de corrente, né, Thaís? Escutava os escravos chorando, e o coronel prendia eles lá. Mesmo depois de morto, né, Thaís? Sim. Casarão lá de Araraquara, cara. E que é uma maldição aqui, que é pra o coronel prisionar ele aqui pra ele não sair, entendeu? Calma, o que que eles falam também. Sim. Pra deixar preso aí, cê escuta ele chorando aí dentro, ele chorando. E que nem cê falou, né, o perigo da gente tá aqui é por causa que é uma selva aqui, né, cara? Porque gostei. Onça, né? É isolado, cê viu? É até ruim o acesso até aqui. Pessoal, a gente teve que deixar o carro muito longe, andar um tanto muito bom, pra poder chegar aqui nessa parte e pegar essa selva, cara. E hoje a gente vai fazer a exploração nesse casarão, olha isso. Ah, parece ser muito grande, né? Muito grande. Vamos lá pra dentro? Vamos lá pra dentro. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. E aí, vamos lá pra dentro. Tempo abandonado, cara, tem madeira pra caramba aqui, hein? Nossa, gente, é muito grande, cara. Tempo tomar cuidado, hein? Cuidado, Caísa. Aham. Nossa, mano. Nossa, dá medo de pisar aí, minha bota, deslizar. Cuidado, prego. Pô, olha aí, cara, isso aqui era uma cama, hein? Aqui. Ah, isso aqui era, olha. Amor, dá a mão aqui pra mim. Dá o prego. Dá o prego. Olha, Caio, dá pra ver esse jornal aqui da Béfica 10, ó. Tem o quadrato, alguma coisa aí? Aí, ó. 94. 94, aí, ó. Nossa. E vai fazer quase... 94, né? Aí você já não põe a mão, muita mão, velho. Toma, cuidado, velho. Deve ter escorpião, alguma coisa. Nossa, ia ser... Ó, essa casa aqui tava com... Olha lá, a gente que tava fazendo assim, ó. Então, cara, ia ser muito linda essa casa aqui, mano. O que será que você deve ter parado a construção dela? Será que descobriram essa questão dos escravos aí? Também, hein? Porque é uma casa bem grande, meu irmão. Cara do céu. E eles assombram aqui? Assombra. E eles veem ali a... O que mais? Como bem, nós? O fazendeiro e o escravo chorando aqui dentro. Você já chegou a vir de noite aqui ou não? Amor do céu, olha a nossa lanterna. Olha a nossa lanterna. Piscando já. Tá piscando. Nossa, não dá pra entrar aí, não. Ó, aqui já era provavelmente um banheiro e aqui outro... Outro quarto. Cara, é muito grande aqui, hein? Muito, amor. Você viu que é alta a teto? Muito alta, né? Uma casa normal. Essa aqui é uma mansão, né? É uma mansão. Ó, aqui talvez poderia ser uma sala... Mas aí... Não dá nem pra imaginar, cara. Não dá nem pra imaginar, cara. Nossa, aqui ia ser um salão de festa, cara. Ia ser um salão de festa. Oi, hein? Um beijo de jogos, alguma coisa, né? É verdade, Renato. Ia ser, eu acho, um lugar de jogos, assim. Olha aqui, cara. Japonês. Japonês, diabo. Poder absoluto de Deus está... Está conjunto contigo. Nossa, não dá pra entender, não. Não dá pra entender. Mas você viu com a letra japonês do lado, hein, Tiago? Aham. Cara, foi quantos anos que isso aqui não está aqui, ó. Está até cheio de aranha. Que sinistro, hein, cara. Olha o matagal aí do lado. Ô, Tiago, só pra fazer uma construção dessa hoje em dia, gasta o horror de dinheiro. Rapaz, se fosse pra fazer hoje isso aqui, do jeito que está aqui, ia mais de milhões. Olha, é muito grande. Olha, pra você ter ideia, olha a largura desse tijolo aqui, olha, tudo, é dois tijolos, cara. É dois tijolos, e eu tenho tudo reforçado, olha. Olha, é dois tijolos. Dois tijolos, olha. Caraca. Ô, mano, só apanhar aqui, pode ir, pode ir. Renato, tá aí, hein, tá aí? Uhum. Renato, seu cardaço aí, ó, você vai cair. Cara, se não tem que ler um baú, já marcha. Dá só a câmera aí que eu seguro pra você. Fui filmando aqui. Não, não. Falei. O quê? Eu achei que era um baú. Não é não? Não. Olha o tanto de madeira que tem aí. Vamos ver o que tem ali naquela outra porta ali. Dá uma luva. Eu tô com o cara com essas madeiras, Tiago. Será que aconteceu? Só, ó, tem um buraco lá, ó. Parece que um buraco, um monte de... Parece buraco de cobra. Tá isso, olha aqui, filme isso aqui. Olha essa tábua aqui, isso aqui devia ser de mesa, cara. Olha a largura dela. Verdade. Verdade mesmo. Pedaço de árvore, ó. Olha o outro aqui em cima também, ó. Deixa eu tô com medo de ficar aqui no meio de essas madeiras aqui. Cara, isso aqui cascavel é mato. Esse aí é cidade, moradia. Olha por aqui, ó. Caramba, cara. E aí, galera, eu ia nem ver se dá da casa, hein? Cara, eu nem coloquei na casa, hein? Aí, o quê? Embargo? Mais uma escada. Mais uma escada? Olha aí, morcego. Mais uma escada? Tem duas escadas aqui? Cara, pegou fogo aqui, hein? Olha ali. Verdade, aí mesmo. Cadê? Olha lá. Pegou fogo lá, ó. Pegou mesmo. E não tem marca de fogo não. Nas paredes. Só pegou naquele quadrado ali. Sabia que a entidade faz pegar fogo, né, velho? Eu sabia, tia. Não tem uma escada, cara. Vamos ver com uma escada, mano. Vamos ver aqui pra baixo, né? Depois a gente pode, hein? Ixi, Maria. Esse lugar tá ficando cada vez pior. Olha, tem um colchão aqui. Oi? Tem um colchão. Oi. Será que esse colchão aqui era onde os escavos, que ele fazia as pessoas escavos dormir? Não sei. Tem um colchão aqui, né, Thiago? Viu? Você viu que tem, né? Tem um interio e parece um bota. É, parece aquele saco de estofa, cara. Nossa, eu morro de medo. Ele pareceu uma cobra, sabe? Meu Deus do céu. Na prima. Ah, aqui. Tá. Pode ter certeza que aqui em algum lugar deve ter. Então, o combo daqui de baixo ainda vocês vão ver do cima. Vocês vão se superar. Cara, ó. Mais um. Mais um. De japonês? Olha o óculos. Mais um, cara. Todo. Que que você... Eu não tô conseguindo entender esse, não. Não entendo. Deixa eu ver. Desde prédio está santuar... Ah, não sei onde. É letra meio japonesa, né? Todo o... Por que que ele sabia a letra japonesa e em português? Será que era pra descifrar alguma coisa? Pode ser, cara. Ou vai saber se isso aqui não tem alguma coisa com mistério dessa carcaça? É, deixa eu falar. Será que o fazendeiro daqui não era japonês? Ah, pode ser. Pode ser, cara. Tem marca japonês aí. É, pode ser. Vamos subir lá pra cima. Vamos subir lá pra cima. E aí que ele tem um cachorro aqui. Cara, que casa sensacional, velho. Cuidado pro alvo. Ele vai pegar dele. Vamos subir lá pra cima. Que sinistro, hein, cara. Fez barulho aqui. Hã? Fez barulho. Faz silêncio. Tem alguém aí? Você não quer almoço? Ele fala que eu disse, não é isso aí. Fez barulho? Vai na frente, então. Deu uma olhada, tia. Se não ia entrar aí, se não pedi pra não ir. Como ele ia tá longe. Aqui tá mais limpo, tem menos madeira, tia. Foi isso? Foi lá embaixo, não foi? Fez barulho de lata. Eu escutei. Veio lá de baixo. Ô, tem alguém aí? Ah, amor, tá estranho isso aqui, hein? Pô, é bicho. Fica perto. Ô, se aparecer alguma coisa, não abandono. Não, deixa pra trás, não, meu velho. Deixa eu ver aqui, ó. Que era um quarto com sacada. Olha. Você viu que aqui, cara, aí tem um ar mais curtir, Tiago. Lá, ele tá focado, né? Tá. Aqui tá mais. Lá, isso pro gado. Ó, não dá nem pra ver a caminhoneta daqui, hein? Não. É perigoso pisar aqui, tá? Isso aí é perigoso. Não pisei, não. Isso aqui vai saber. Vai, meu Deus, eu lixo. É perigoso. Nossa. Ah, mas essa construção aqui foi forte, fi. Ó, galera. Olha, a casa inteira com duas AJ, velho. O cara gastou muita grana, velho. Agora, por que pra reforçar tudo isso? Mas eu... Aí eu te vi tudo cheio, Tiago. Por que que eu ia abandonar essa casa aqui? Por quê? Então. Certeza que é porque estavam atormentados aqui. Será que os pedreiros não estavam todos atormentados? Olha aqui o jeito que estavam construindo, ó. Aqui, essa construção, se ela for ela ser muito longe da cidade, eu acho que os moradores moravam aqui, os moradores que construíram essa casa moravam aqui. E será que não foi esse próprio escravo, que ele... Essa pessoa que trabalha pra ele, que ele fazia de escravo que trabalhava aqui? Pode ser também. Pode ser também. Os trabalhadores que falam, né? Que ele escravizava. Você subiu em cima aí? Dei a cama pra ele filmar lá em cima lá, pra você ver? Lá é... Câmara. Aí é escuro aí, Tiago. Escuro, cara. Nossa, cara, tem muito quarto aqui. Você tá coçando também? Tá, perdi logo. Vamos terminar de ver. Aí, se você subir em cima do teto aí, subir em cima desse buraco daqui, dá pra você ver tudo no mato aí, ó. Dá, né? Dá. Cara, parece que tem alguma coisa lá no final, cara. O que é? O que tem lá? O que tem lá? Tem lá? Não sei, cara. Tá escuro lá? Tá, não sei se é um bicho. Atrás do negócio ali. Tá louco, não brinca. Cuidado, não. Deixa eu sair daí. Vamos olhar aqui, ó. Primeiro. O que é isso, Tiago? Ai, torci o pé. Tá bem? De boa. Aí é um quarto, ó. A gente deu uma olhada. Tá longe, tá comendo e entra, irmão. Tá longe. Aqui é outro quarto. Nem vou entrar em todos os cômodos, porque senão o vídeo fica muito grande. Ó. Nossa, aqui tinha duas portonas, hein, cara. Olha isso. Aqui é a suíte master. Caraca, velho. Que coisa linda. Olha que vista, gente. Corrita aqui, né, cara? Coisa linda, velho. Amor, olha aqui. Que lindo. Cara, vai... Vai saber se não tem piscina aí pra baixo também. Também, porque a mata tá cobrindo tudo. Cobriu tudo. Se explorar, acho que acha. Talvez tava em construção também, né? Olha a grossura das vigas. Que era um... Um corredor. Aqui deveria ser um banheiro, ó. Um banheiro com banheira. Ó, tá vendo? Sim. Vai ser bem grande. E o closet, será? Ou não? Outro quarto? Outro quarto. Bom, não sei. Mais um quarto. Ah, não dá nem pra saber qual quarto. Não dá, cara. Não dá. Não dá pra saber. Aqui é menor. Pode ser que aqui era um closet. Né? Tudo com portona. É. Mas eu fico imaginando que pode ser uma casa, algum motel, alguma bolsada. Ah, não. Não, não era casa, hein? Casa, né? É. A gente veio pra cá, né? Casarão, hein? Casona. E aqueles barulhos, hein, cara? E onde é aquela escada? Aqui, ó. Ah, ela aí? Tem mais quarto, banheiro pra lá. Nossa, mas lá não dá pra pisar, não, cara. Não dá. Cara, ó, jornal dos japonês. Oi, rapazão. Olha que susto. Ai, meu Deus do céu. Fica dançando aí, Tiago. Cuidado. Cuidado de cair. Perigoso, velho. Mas alguém encostou ou como você balançou isso aí? Não, ninguém encostou não, rapaz. Aí, ó. Ah, não. Lá os quatro que tá balançando, ó. Vendo, ninguém tocou em nada aqui. Aqui tem três. Três portas. Caramba, o sapatinho, o sapatinho que tem aí. Tem sapatinho aí? Tá onde, amor? Aqui, ó. Ui, tô usando o negócio mole, hein? Bem cara de japonês de sapatinho, não tem não? Verdade mesmo. Modelo japonês. Oi, Tiago. Olha eu tô aqui, ó. Olha o churrasinho ali também. Cuidado aí. Ô, Tiago, você viu que também tem bastante planta frutífera aqui, coqueiro, banana, essas coisas. Deve ser ex-plantando, né? É, certeza. Porque não nasce à toa, né? Não. Cara, vamos descer lá pra baixo, que eu já tô ficando meio cismada com isso aqui. Imagina em noite isso aqui, Tiago. Nossa, isso que eu ia falar agora, cara. Imagina isso aqui de noite. Sensacional, cara. Imagina o problema que termina com essa casa, hein, cara? Então sim. Nossa, é difícil eu sair daqui, gente. Olha aí. Ui. Que casarão, gente. Que casarão, hein, ó. Que casarão, hein, ó. Que casarão, Thiago. Olha aí. Sensacional, velho. Sensacional. Que casarão, gente, ó. É isso aí. Sensacional, né? Muito. Que casarão, Thiago? Ó, vem, cara. Galera, vamos estar encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Vou estar voltando a noite aqui. Até a próxima. Tamo junto. Fui. 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 Fui.